A prateleira já está ficando vazia. A sessão de perfumaria tem muito produto em falta. Daqui a pouco nem maquiagem tem mais. A gente já está com um déficit bem grande de falta de mercadoria. Já tem mercadoria que era para ter vindo semana passada e ainda não chegou. Aqui na sessão dos absorventes a gente pode ver que restam poucas unidades. A mesma coisa com as fraldas descartáveis. Alguns tamanhos não tem mais. E não para por aí. Olha só, até o picolé, o sorvete, acabou tudo. Não tem mais nada. O presidente do sindicato do comércio varejista de produtos farmacêuticos do estado de Goiás explica que as encomendas no setor não estão passando pelos pontos de bloqueio nas rodovias. Elas não chegam por quê? Porque há um próprio bloqueio na vinda dessa mercadoria para o ponto de venda. Porque não se trata de produtos, eles não consideram isso produtos essenciais. E não para por aí. As farmácias já estão começando a sofrer também com a falta de medicamentos. A consequência é gravíssima, já visto que nós temos produtos que são essenciais para a sobrevivência do cidadão. Produtos de uso controlado, produtos de uso contínuo para manter a sua pressão, manter a sua glicose em situações normais. Além da dificuldade de logística, o polo farmacêutico de Anápolis, responsável por 20% dos medicamentos consumidos no Brasil, sofre com a dificuldade em receber matéria-prima e a produção começa a ficar comprometida. As farmácias já sentem isso no varejo. Dos pedidos que a gente fez hoje, já vem faltando bastante coisa já, a quantidade eles já estão regrando já. Creio que as farmácias como as duas não estão trabalhando mais com estoque. Agora a partir da semana que vem vai ser bem mais complicado.